Alô, Brasil! Tá feijoso, Kitamura. Adoro imitar a introdução dos outros. Fico calada na minha. Quando eu assisto o vídeo dos outros youtubers, eu falo todas as introduções com elas. Louca. E aí, gente? Tudo bom? Será que algum dia essa minha introdução vai ficar famosa também? Bom, como vocês já viram no título do vídeo, hoje eu vim falar com vocês sobre reality. Porque se eu não sou a dona da empresa reality, eu não sei quem é, filha. Só tem como ser eu mesmo, tá? Quem me acompanha nas redes sociais, se você não me acompanha, olha aqui, ó. Tuk, tuk, tuk. Três. Três pra você escolher onde você vai me seguir. Sugiro o Instagram, que é o que eu mais estou. Mas o meu sonho também é um dia ser muito famosa e falar, gente, tô lá no Twitter. Vamos conversar no Twitter, porque eu adoro Twitter. Não adoro ninguém falar comigo. Enfim, quem tá lá nas minhas redes sociais já há um bom tempo sabe que eu sou a maluca dos reality shows da vida inteira. Que quando começa a Big Brother, inclusive Boninho, me chama. Me chama que eu vou, querida. Eu vou mesmo. Quando começa o Big Brother, eu sempre abro a empresa. Eu abro a temporada da empresa lá do meu Instagram e a gente fala de Big Brother até não aguentar mais. Masterchef é a mesma coisa, a gente sempre comenta. Tô ansiosíssima pra fazenda. Então, eu sempre falo pra vocês que eu sei muito sobre reality, que eu acho que já assisti todos os reality que existirem. E acho muito difícil você me dizer um reality que eu não tenha visto ainda. Sério, eu sou muito viciada. Eu realmente gosto muito de reality show. Então, eu vim trazer pra vocês um top 10 dos reality shows que eu mais gosto de assistir na vida. Eu não trouxe, tipo, BBB, A Fazenda, essas coisas mais que a gente brasileiro conhece mais, tá? Eu trouxe umas coisas mais diferentes, olha. O primeiro, e talvez um dos que eu mais gosto na minha vida, é aquele quando lança uma temporada nova na Netflix. Esse tá na Netflix. Eu assisto, tipo, em dois dias. Que é o RuPaul's Drag Race, que muita gente conhece também, mas pode ser que muita gente também não conheça. É o reality show de uma competição de drag. RuPaul é o nome da drag mãe, né? Tanto que eles chamam de Mama Ru. Ela, na Netflix, ela entra atrasada. Eu sei que quem assiste pela internet já tá lá na, sei lá, décima temporada, sei lá o que que é. Mas a Netflix, ela entra um pouquinho mais atrasada. Mas eu não gosto de assistir isso no Full of Netflix. Eu não sei o que que é. Me sinto meio pirata. Não gosto. Eu espero entrar na Netflix. Só que aconteceu. Uma notícia ruim, pra quem quiser começar a assistir, é que a Netflix, não sei por que diabos, tirou todas as temporadas do RuPaul's. Só deixou a última. Só deixou a 8 e a 9. Foi. A 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ela apagou. Eu não sei por que, porque, deixa eu te contar, é um desserviço você apagar a RuPaul's da Netflix. Pelo amor de Deus. Eu queria até fazer aqui um baixo desenado. Volta a RuPaul. É o melhor reality da Netflix. Na moral. É uma competição de drags. Então, elas estão sempre competindo maquiagem, figurino, criatividade. Gente, é muito legal. Pra quem gosta de maquiagem, é legal. Pra quem gosta da temática LGBTQI, eu acho que é essa a sigla, é legal. Pra quem gosta de, como é que chama? É negócio de roupa? É design de roupa? Esqueci o nome pra isso. É muito legal também. Pra quem quer dar risada, é muito legal. É uma série, assim, que eu sou apaixonada demais. Eu amo RuPaul. Amo RuPaul's. Pra mim, assim, eu amo. A segunda série que eu vou falar com vocês é uma série que ela passa na MTV, né? Então, quem tiver Sky, essas coisas, passa na MTV. Não tem na Netflix. Poderia ter, inclusive, mas não tem não. Que se chama De Férias com Ex. Olha, eu vou te contar. De Férias com Ex tem a versão Brasil e tem a versão gringa. A gringa sempre tem mais baixaria, mais briga, mais soco no olho, dedada no... Entendeu? Então, você escolhe o que você quer assistir. De Férias com Ex é exatamente o que o nome diz. eles reúnem, acho que, dez solteiros entre homens e mulheres, colocam todos numa casa, numa praia paradisíaca maravilhosa e aí todo dia chega o Ex e alguém na casa. Mas, gente, é uma baixaria tão grande, é uma brigaiada, é um tal de voltar com o ex, brigar com o ex, pegar um novo ex, se retar, tirar a roupa, ficar nu. É uma loucura. Eu digo pra vocês que eu tenho até curiosidade de entrar numa casa dessa. Mentira, não tenho não. Não quero entrar, não. Mas, assim, se eu entrasse, eu não ia estar nem aí mais nenhum meu, não. Ia pegar o coqueiro e eu estar assim, ó. E mesmo, não está nem aí, gente. Mas o povo se estrambelha por causa de ex. Ah, não. Mas é divertido bem, entendeu? Porque eu gosto de treta. Eu sou aquela que gosta de treta. Assiste de treta. Não gosto de estar em treta, mas gosto de assistir de treta. O próximo também, eu não estou fazendo uma escala, não, tá? Eu escrevi o que eu estava, fiz uma lista e estou botando, mas não é escala de gosto, não. É... A TV chama Catfish. Catfish. Tentaram até fazer uma versão brasileira, mas eu acho que não deu muito certo, não. Não vingou muito, não. Eu achava meio fake. A gringa me convence mais. Catfish é um real de dois caras que eles são amigos e eles... É... Ajudam pessoas que se relacionam com outras pessoas pela internet. Sabe esse namorado de um bate-papo all? Lindas? Não sei. Quando uma pessoa se relaciona com outra pessoa pela internet e ela quer descobrir quem é essa pessoa, porque ela nunca encontrou essa pessoa. E eles fazem isso acontecer. sempre dá merda. Sempre não é a pessoa. Sempre a pessoa bota a foto do Brad Pitt e é... Bolsonaro. Entendeu? Sempre dá treta. É muito legal. Ô, gente, que dó, né? Que dó. Porque eu não quero ver o mal das pessoas, não. Mas reality é pra isso. E eu acho engraçado. Às vezes dá porrada. Já vi dar porrada. Às vezes eu já vi ser parente. Eu já vi ser ex. Gente, é um bapho. Eu adoro também. Catfish. Adoro assistir o povo. Raramente dá certo. E a pessoa mesmo dá foto e ficam felizes. Fala assim. É raro. Mas acontece também. O que é muito legal também. Mas é isso. A gente quer ver o circo pegar fogo. O próximo é na Netflix que se chama Lock Up. Inclusive, comenta aqui embaixo se vocês querem porque essa é a carinha de fofinha. Mas eu gosto mesmo das coisas trash. Eu gosto de negócios de morte, assassinato, terror, sangue. Eu gosto disso. E aí Lock Up é um dos realities que eu assisto que tem a ver com isso. Entendeu? Depois vocês comentam aqui embaixo se vocês querem que eu faça uma lista de programas que eu assisto que tem essa pegada mais policial, assassinato, essas coisas mais... é... pesadinhas. Eu adoro. Vocês me falam aqui, mas tá? Mas aí eu botei Lock Up aqui porque eu realmente assisto muito. Lock Up é um reality da Netflix. Tem várias versões de Lock Up. Você vai achar várias. Não tem só um Lock Up. Tem vários. Um reality documental e a equipe do Lock Up vai em várias prisões dos Estados Unidos e eles ficam lá dentro e eles conversam com vários presos. Eles acompanham a vida tanto dos presídios femininos quanto dos presídios masculinos. Gente, é muito interessante. Eu adoro esse tema. Pra quem não sabe, eu sou formada em psicologia e o tema do meu TCC foi as mulheres que matam. Então eu amo esse mundo, entendeu? Eu gosto mesmo. Eu não vou mentir. E aí é muito interessante. É muito legal. Eu fico horas assistindo Lock Up. Eu adoro. Inclusive eu tô triste porque o último Lock Up que eles botaram eu já estou terminando. Eu vou ficar órfã. Mas se você gostar de coisas policiais, você vai adorar esse. Outro reality que eu adoro que é de comidismo. Eu também gosto... Gente, eu gosto de assistir tudo. É impressionante. Foi reality. Eu quero ver. Entendeu? Esse é de comida. Chama Zumbus. Zumbus? É Zumbus? Zumbus Just Dessert. Zumbus Just Dessert. É o negócio desse. Eu vou botar a foto aí. Tá? Ele tá na Netflix e é um reality de competição de culinária. E, gente, é só de sobremesas muito mirabolantes. É muito legal e emocionante e radical. E eu fico assim... É emocionada. É muito legal mesmo. Eu não lembro se só tem uma temporada. Ou uma ou duas. É pouca. Eu lembro que eu matei ela assim em uma semana. Mas é muito, muito legal. Os Zumbus é muito legal mesmo. Eu gostei muito. E é de comidinha. E tem umas sobremesas muito loucas. Eles fazem sobremesas meio malucas, assim. É bem legal. Outro reality show que eu adoro que tem na Netflix, tem na Sky. Na Sky que eu digo assim, né? Tem na TV assinada, fechada. TV fechada. São todas. Eu já vi ele passando na... na Sky. Esse negócio de Discovery. Essas coisas assim. Nem lembro qual que foi. Enfim. Tem na TV e tem na Netflix também. Entendeu, né? Pérez em Guerra. Pérez em Guerra é um reality show de maquiagem corporal. Né? Eu tinha que gostar do negócio desse. É muito legal. São vários maquiadores, pintores corporais, na verdade. Eu não sei ainda. Ficou na dúvida se isso é a mesma coisa. E eles competem com vários desafios de pintura corporal, de camuflagem. Gente, é muito animal o reality. E um dos jurados, inclusive, é o Paul. É a Mama Ru. Ai, quando eu vi que ele tava lá, eu fiquei tão me ajudando. Adoro ele. Adoro ele. Inclusive, tem uma... Eu não lembro se são em todas, que eu vi, sempre tem uma provinha que o RuPaul traz as drags pra serem pintadas. É o mais legal. Esse aqui é o reality para maiores de 18. Já estou avisando se você for menor, se for me assistindo. Pula essa parte aqui. Não vai atrás disso aqui, porque aqui só tem putaria. Esse eu só assisti também, eu só vejo na MTV. Tem um tempinho até que eu não vejo, mas eu adoro ele. Que são dois versões, na verdade. A Capucu Shore e George Shore. Que é uma galera, tipo, eles são amigos, eles estão numa casa que eles, pra poderem curtir todas as baladas do lugar, eles viajam muito. A produção promove viagens pra eles, maravilhosas, baladas incríveis. E pra poder viver isso, eles precisam trabalhar durante o dia. Gente, é putaria. da hora que eles acordam, a hora que eles vão dormir. Eles nem dormem, na verdade. Dá muita briga, eles são muito divertidos, eles são muito dramáticos. Ai, eu adoro. Eu gosto mesmo de ver. Mas é pra maiores de 18 mesmo. Inclusive, teve uma temporada de George Shore, ou foi a Capucu, não lembro. Um compiladão que se chama Super Shore. É o Shore que você vai ligar a esse reality. Teve um deles que teve um brasileiro. Eu acho que o nome dele era Igor. Acho que é Igor. Gatinho, inclusive. participou do Shore também. Gente, é muito legal. Mas é bem pesadinho. Mas é legal. É sobre baladas, brinquedos de amizade, de ex. Ai, eu adoro. Essa, a galera que gosta muito de, acho que tipo, funcional, sei lá, crossfit, acho que vai gostar. Que é o Ultimate Beastmaster. Esse daí também tem a versão brasileira, que é Ultimate Beastmaster Brasil. E aí, são brasileiros. Aí você pode assistir os dois. Eu assisto os dois. Tá na Netflix também. E é um reality de competição, na verdade. de gente muito atlética. Não sei explicar. Existe um... Tipo, eles fazem um circuito de exercícios muito pesados em formato de besta, né? Por isso que é Beastmaster. Como se fosse um dragãozão. E eles têm um tempo, eles têm não sei o que lá. E, gente, é muito doido. Eu assisto assim, ó. Sério, eu assisto muito nervosa. Porque o tempo tá acabando. Porque não sei o que lá vai acabar. Porque se ele cair na água, ele perdeu. Ele tá eliminado. E eu fico assim... Mas é muito emocionante. Eu adoro ele. A galera que gosta de pegar pesado, que gosta de coisa mais aventureira, vai amar. Ultimate Beastmaster. Beastmaster. Eu nem sei se é assim que fala. Tô futura mundo, mas, né? Acreditando. Tem outra também que eu adoro, que é bem... Que é Queer Eye. Essa também tem tanto na Netflix quanto na TV fechada. Que é um grupo de cinco gays maravilhosos. Eles pegam pessoas... Normalmente são homens. Não sei se eu já vi mulher. Eu acho que é homem. Eles pegam homens pra fazer uma repaginada na vida deles, no visual deles, no psicológico, na casa, vida afetiva. Gente, eles são uns fofos. Eu sempre choro. Sempre. No final. Eles são muito amorosozinhos. É muito legal. Vale a pena assistir. É tipo um reality mais light. Mas ele é muito fofo. E eu queria muito dedicar pra vocês porque eu realmente gosto muito do show. Fofinho. E o último, mas não menos importante, é um reality show chamado The Undateables. Gente, não tem tradução português? Isso. Undateables. Tipo, date é de encontro. Tipo, encontro amoroso. Os Undateables é tipo aquelas pessoas que você não quer se encontrar. Então são pessoas que são pra sociedade excluídas. que ninguém quer se relacionar com elas amorosamente. Aí tem gente que tem síndrome, que tem alguma deficiência física, deficiência cognitiva. Enfim, gente. É uma galera que quer muito viver o amor e não consegue porque a sociedade tem muito preconceito. Isso causa, assim, pelo menos em mim, causou uma comoção absurda. Fiquei muito... Ai, tipo, sabe o que você fica sentindo? Porque você sabe que é uma realidade. Você sabe que realmente acontece. Eu fiquei sentindo porque você vê no jeito que eles falam, nos olhares deles, que é uma vida muito difícil porque eles queriam muito ser normais. A sociedade não vê em eles dessa forma. Então muitos já são adultos e nunca tiveram namorada e nunca se relacionaram sexualmente com ninguém. Muitos nunca beijaram na vida. É assim... Ai, é uma sériezinha que você fica tipo... Puxa, eu quero te dar um abraço. Mas é muito importante. É legal, é uma série interessante que vicia, que prende você bastante também. Então esses foram meus top 10 realities que eu mais assisto, que eu adoro, que eu queria que tivesse 100 milhões de temporadas que eu assisti todas, 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 todas. Comenta aqui embaixo antes de ir embora, de deixar seu like, antes de se inscrever se você for novo, antes de me seguir nas redes sociais. Comenta aqui embaixo algum reality show que você acha que eu não conheço, que eu vou te responder aqui se eu conheço ou não, tá? Acho muito difícil você me dizer algum reality que eu nunca tenha visto. Mas vamos tentar, não é mesmo? Até porque eu quero conhecer novos também que eu não devo conhecer tudo, não é possível. ou é. Então é isso. Um beijo, chicos, e até o próximo vídeo. Tchau!